E a mulher aqui foi morta? É isso? Lombardi, pode ir pra Lousa, pode passar atrás aqui. O povo entende. Uma hora da tarde. Vai pra Lousa lá da violência. Nossa. Seguinte, essa mulher era a Vanessa. Vanessa e Antônio. A Vanessa tinha um relacionamento com o Antônio. Foi morta por ele. Uma mulher linda, de 25 anos, foi morta com um tiro na cabeça. Ela saía de casa, ela ia buscar o filho de 6 anos na escola. Agora, quem matou, né? O autor foi esse cara aqui, o Antônio. Seguinte, o homem, esses dois aí, o casal mantinha um relacionamento. Só que ela tinha um relacionamento extra-conjugal. Vanessa era casada. Era casada. E Antônio estaria pressionando ela pra largar o marido e ficar com ele. E aí começou uma discussão. Ela deve ter negado. Enfim, matou ela. Só que agora, este homem também está sendo apontado por uma outra morte. Ele teria matado uma outra namorada no ano passado. Balança. Uma jovem bonita, alegre, cheia de vida. Onde Vanessa estava, tudo virava festa. Minha filha era uma menina assim, animada, sabe? Alegre. Ela sempre vinha aqui e falava, quando eu não queria fazer as coisas, ela, ai mãe, vamos fazer. A senhora é muito parada, sabe? Antes dela morrer, ainda ela falou, senhora, mãe, a gente vai passar o Natal tudo na casa da minha sogra. Aí eu falava, ai Vanessa, não sei se eu vou ou não, sabe? Porque eu não sou muito de estar saindo, sou bem caseira. Aí eu falava, ai, não sei se eu vou ou não, Vanessa. Não ia acontecer uma coisa dessa. Mas esse sorriso e essa animação se apagaram. Vanessa da Silva Costa, de 25 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça, na porta de casa. Vanessa vivia com o marido e o filho nesta casa que fica às margens aqui da rodovia Anhanguera. E ela tinha uma rotina. Todos os dias, por volta de 11h30, meio-dia, ela saía da casa dela, subia todo esse caminho aqui e ia até a escola, onde o menininho dela estuda. Todos sabiam que Vanessa tinha esse esquema. E no dia em que ela foi morta, era exatamente isso que ela estava fazendo. Ela deixou a casa dela e quando estava, mais ou menos, nesta altura aqui, onde eu estou, acabou surpreendida pelo assassino. Foi nesse ponto aqui também que a dona Vanusa, dona Vanusa, por favor, a mãe da Vanessa acabou se deparando com a filha. A dona Vanusa trabalha num condomínio fechado que tem aqui próximo, recebeu a ligação de que algo grave tinha acontecido com a filha, veio correndo e a senhora já encontrou a Vanessa morta, caída. Sim, já encontrei ela morta, caída no chão. Ela estava bem, bem inchada. Já estava bem inchada e eu pus a mãozinha nela, ela estava quente ainda, sabe? Eu ainda tinha esperança que ela poderia estar viva, mas, infelizmente... O principal suspeito do crime é esse homem, Antônio Marcos. Segundo informações obtidas pelo Balanço Geral, Vanessa teria um relacionamento extra-conjugal com Antônio e estaria sofrendo ameaças para deixar o marido e ficar com ele. A jovem havia comentado com a família que recebia mensagens dele e, principalmente, que estava com medo. Ela chegou a falar que estava com medo, sim, de um cara que ficava seguindo ela, entendeu? Ela falava, sim. Vanessa se abria muito pouco com a família, mas o pouco que ela contava dá a entender de que era perseguida. Ela, inclusive, estava sendo procurada pelo homem que hoje é apontado como o principal suspeito do crime. E essa certeza vem com a informação de moradores aqui da região. Há dois meses, vejam só que situação inusitada que aconteceu. O homem que hoje é apontado como o principal assassino de Vanessa esteve aqui, próximo à casa onde a mãe dela vive com os outros irmãos de Vanessa. Ele estava procurando a dona de casa. Como ele não sabia onde ela vivia, onde ela morava, ele veio até este povoado que fica às margens da rodovia Ianguera, sabendo que a família dela morava aqui para ter mais informações a respeito dela. Ele questionou crianças que brincavam onde a Vanessa morava. As crianças, sem imaginar o perigo que estava pela frente, sem suspeitar de nada, informaram qual é a região que Vanessa morava. A mãe conta que Vanessa era uma mulher que, por onde passava, atraía olhares e era sempre muito cobiçada. Linda, linda. Chamava muita atenção? Isso. A Vanessa era muito cobiçada, principalmente pelos homens. Entendeu? Muito cobiçada mesmo, muito linda. Eu saía com ela, as pessoas mexeram com ela, ficavam bravas, não gostavam. Dona Vanusa não descarta que a filha tenha sido morta por ter se negado a se relacionar com o suspeito. Não sei se ela se envolveu com esse cara ou não, se teve alguma coisa com ele ou não, para mim eu não falava nada. Entendeu? Mas é só ela também não descarta? Não. E o que deixa tudo ainda mais socante, mais assustador. Dona Vanusa descobriu que o principal suspeito de ter assassinado a filha dela já era suspeito de um outro crime. Aliás, nossa equipe acompanhou o caso que aconteceu em Diadema no final do ano passado. O ex-companheiro entrou e lá dentro houve uma discussão. Depois, todos ouviram os tiros. Foram pelo menos cinco disparos. Diana, de 23 anos, se relacionou com um criminoso e também teria sido morta por ele. A família, em choque, conversou com a nossa equipe. Ele tinha falado para minha mãe que ia matar ela. Ele já tinha dado esse recado para sua mãe? Tinha. Se alguém souber dele, denuncia ele, porque minha família está destruída. O suspeito teve a foto exibida na TV, mas não foi preso. Teria agido de novo e deixado mais um filho sem mãe. Ele pergunta pela mãe. Pergunta. Ontem eu encontrei com ele na passarela, que estava com o outro tio dele. Ele, Oi, vó. Aí deu um abracinho nele com uma dó, deixou o bicho sem ser mãe. Vanessa percebeu que corria perigo, mas não conseguiu se proteger. Não se sabe se foi por receio do marido, mas ela não revelou ao esposo nem à polícia o que vinha passando e acabou vítima de uma emboscada. Foi pega na porta de casa enquanto ia buscar o filho na escola. A imagem da filha que Dona Vanusa tanto amava, morta, caída no chão, dificilmente será esquecida. A senhora não tinha vindo aqui ainda, não? Não. Esse aqui era o caminho dela? É, ela foi morta aí, onde estão as plantadas as flores. Ela saiu do portão e pegou ela aí, ó. Não se sabe se discutiram, se conversaram, tem a suspeita de agressão, mas se sabe que ele deu o tiro aqui e depois fugiu. Com certeza, é isso mesmo. Deu um tiro nela e fugiu. A polícia informou por meio de nota que o suspeito do crime já foi identificado e realiza buscas para localizá-lo e prendê-lo. Ele levou o celular dela, viu? O que matou ela levou o celular. Levou? Ninguém consegue achar. A família de Vanessa está com medo, mas maior que o medo é o desejo que seja feito a justiça. Falei, ai meu Deus, tomara que eu nunca passe por isso, acabei passando. que a dor é grande, viu? É incrível, né, Geraldo? Você vê que a Vanessa foi morta com um tiro na cabeça. Ela aqui, já entrou na nossa lousa aqui, é o primeiro caso de hoje. E uma coisa que me espanta, porque quero analisar com você, se ele já tinha matado, nós mostramos aqui no primeiro a ver, por que não identificaram esse homem, não prenderam esse homem? Identificaram e não prenderam. Me explica isso. Eu queria saber o que fala a polícia a respeito disso. É, porque muitas denúncias, esclarecimentos, realmente a polícia não tem na hora, mas ao contrário desse caso aqui... Então, ele foi identificado, tinha foto dele aqui, nós mostramos, e a polícia põe mais um. Agora, esse homem se relacionou com uma outra mulher... Duas mortes. E mata, impressionante isso, e essa mulher casada, mas ela também estava vivendo perigosamente, porque não sabe quem é o sujeito. É, e outro, quando você entra num relacionamento extra-conjugal, sempre existe o perigo, né? E agora, a morte, quer dizer, são duas mulheres mortas, três, né? Porque a mãe junto agora, né? E a família da outra moça, lembra? Ela tinha uma filha, e nós entrevistamos, e ele mesmo entrevistou a filha, e ela falando, esse homem precisa ser preso, esse homem precisa ser procurado, e nada, né? Ele cortou a barba, a melhor, ele cortou, só deixou a barba rala, mas tá aí, mas tá igualzinho. Mais uma mulher morta, uma hora da tarde agora, nove minutos, agora, falou o Renato, se a polícia sabia, e tinha todas as informações, por quê? Renato, você sabe o porquê, que muitas vezes, quando tem agilidade da informação, quando a informação chega rápido, o que a polícia tem que fazer? É, tem que, o delegado tem que alocar, não, só vai a polícia militar para registrar, e eu vou repetir aqui, uma coisa que eu ouvi há muitos e muitos anos, de um diretor da academia de polícia civil, não tem crime perfeito, tem crime mal investigado, esse foi mal investigado. Obrigado.